O intenso tiroteio deixou três feridos no complexo do Lins, entre eles um menor e um sargento da UPP, Camarista Meier. Moradores da comunidade apedrejaram o carro da UPP e atiaram fogo em containers. As informações com a Marcele Borqueta. Essas imagens mostram dois containers pegando fogo na rua Dona Francisca, no complexo do Lins. Bombeiros foram chamados para apagar as chamas. O ataque começou depois que três pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Em protesto, moradores jogaram pedras e garrafas contra os agentes. Além dos containers, uma viatura da PM foi depredada. Mochilas e pertences dos PMs que estavam dentro da unidade foram saqueados. Durante o confronto, o sargento, identificado apenas como Cleomar, foi baleado no tornozelo e levado para o Hospital Naval Marcílio Dias. Ele pertence ao UPP Camarista Meier. Nas redes sociais, internautas relataram tiroteio e alertavam a população. Muito tiro no complexo do Lins. Moradores tacando pedra na PM. Fogo na base da UPP. Um suspeito que estava com pedras e garrafas foi detido e levado para a delegacia. No início do mês, a comunidade viveu um clima de guerra. Moradores registraram um intenso tiroteio. No confronto, o policial Elias Camilo, de 32 anos, foi atingido na cabeça. Agentes do MOP e do Batalhão de Choque fizeram uma operação para tentar localizar os suspeitos de terem baleado o PM. Obrigado.